Eu sei que sou apenas a metade de alguém, eu só me sinto inteiro abraçado com você, amor você me parte toda vez que está distante, fico só metade até você aparecer, você que me completa e me dá a perfeição, em mim você se encaixa de uma forma natural, eu sou a parte esquerda, eu sou o lado fraco, você além de tudo é a metade principal. Antes de te ver eu me julgava ser alguém, depois te conheci, compreendi não sou ninguém, não sei porque nasceu, se foi pra me querer, só sei que eu nasci somente para amar você. Eu sei que sou apenas a metade e nada mais, amor você completa a terra. A minha respiração, enxergo muito pouco, sem você não vejo cores, falta até compasso quando bate o coração, agora realmente eu aprendi o que é viver, só sei que eu nasci quando você aparecer. Quando você aparecer, encontram-se as metades, completam-se as vidas, então eu sou alguém, só se assistir você e eu. Antes de te ver eu me julgava ser alguém, depois te conheci, compreendi não sou ninguém, não sei porque nasceu, se foi pra me querer, só sei que eu nasci somente para amar você. Eu sei que eu vou te ver, só sei que eu nasci somente para amar você. E aí